E aí, mano! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Já começamos aqui no ritmo BO2 no quintal, mano. Ixi! Tá doido? BO2 no quintal, mano. Caraca! Estamos jogando no Xbox One, galera. Esse jogo aqui era do 360. Boa! Ó, deve ter aqui, ó. Na porta, ó. Olha que filha da puta, mano. Ah, olha pelas costas. Mano, é de tudo quanto é lado aqui e a bala rola mesmo. Sem dó, hein? Tentar sorte na granada. Opa! Caraca, velho! O cara tá de sniper, hein? Caraca, velho! Não deu HS. Coidece. Coidece, eu vou trocar de arma, hein? Tentar sorte. Não, chega. Não! Não! Vamos pegar aqui uma MP7. Um pouquinho de lag o jogo. Tá, mano? Faz tempo que eu não jogo isso aqui, hein? Gostava demais, hein? Esse cenário aqui era os... Era um dos melhores. Era o que a galera gostava de jogar mesmo, era aqui. Ixi, migrando o host. Obrigado. Ai! Tem que ter um pouco de paciência com esse jogo por causa dessas coisas que acontecem, mano. É tenso. Bora. Recomeçou. Trocaram o host, né? Tô 1 barra 6. Que vergonha. Primeira partida do dia, né? Ih, olha os caras aí, mano. Eita! Eu acho que tem uns gringos aqui, mano. E os caras estavam no nosso respawn aqui já, hein? Cara, não dá tempo de você correr. É muito rápido. Estamos na frente. Perdemos a vantagem. Tomamos o controle. Arma fora! Cobertura! Você viu, né? Melhorou com a arma, hein, galera? Na boa, hein? Nossa, essa compulsiva é foda, mano. Ela te bloqueia na hora. Você fica mó câmera lenta. Vitória! Uh! Boa! 6 barra 9. Olha o cara com a pistolinha, galera. Se liga. Olha isso. Olha essa pistola. Olha isso, mano. Na moral. Louco, hein? Hã? Na moralzinha, hein? Vamos multar esses caras aqui. Boa. Então isso é bom para mais uma partida. Vamos subir de prestígio aí, que a nossa tendência é subir cada vez mais. Deixa eu colocar a muda nesses gringos. Por isso que aquela hora a partida trocou de Rust, né? Pronto. Bloquei todos que tem o fone, o headset. Vamos ver aqui a próxima, hein? No quintal de novo? Vamos votar no quintal de novo, velho. Porque aqui é foda. No quintal. A gente fala no quintal, galera, mas não é no quintal. É no quintal. Como está escrito aí, ó. 2025. A gente fala no quintal, né? Dave Jones. Dave Jones BR. Vamos dar um salve a todos os inscritos aí. Muito obrigado a todos vocês que acompanham os meus vídeos, que comentam. Galera, está rolando aí um sorteio no meu canal, tá? É um vídeo do handspin. Vou deixar o link desse vídeo na descrição. E se você quiser concorrer a um handspin, é só você ser inscrito no canal e participar lá. Beleza? Link na descrição aí. Então vamos lá para mais uma partida, hein? Bem na hora que é puxar, o bendito saiu fora. Vamos lá. Enquanto isso, a gente vai rodando o nosso handspin. Esse aqui foi o campeão. Olha que lindo, galera. O que vocês acharam do layout aí da telinha da câmera aí? Em volta aqui. Ficou legal, né? Criado. Estou gravando agora pelo OBS. Não estou gravando pela Elgato. Elgato estava dando muito problema. E demorava muito tempo para eu poder renderizar o vídeo. Eu gravava o vídeo e demorava tipo 15, 20 minutos para o vídeo ficar pronto para eu poder editar ou gravar outro. Porque a Elgato é muito pesada, galera. Então agora estamos com o OBS. Estamos testando aí. Eu acho que vai dar certo, hein? Bora lá, então. Ó. Mano, é foda de sobreviver, mano. Depois que você mata um... Jogando granada. Uh! Ah, fui da cara. É, MP7 é boa, hein? E está originalzinha, hein? Não está com mira nenhuma. Double kill. Triple kill. Confirmar. É um atirador único. Ai! Quase, mano. É do DHS no coco, moleque. Olha! Olha! Porra, que é isso, mano? Ah, o carro explodiu, velho. Que mentira. Bom, a granada. Mano, nem vi da outra também, hein? É foda, velho. É muito rápido. Vamos trocar aqui. Vamos entrar por dentro da casa agora, ó. Olha aí, é uma bomba elétrica. Olha lá o cara, velho. Caraca. Essa estamos perdendo, hein? Olha o cara, mano. O cara deitou, moleque. Deitou bem na hora que eu estava pertinho dele ali. Achou que ia escapar, né? Eita! Cara, esses caras de sniper é muito foda, mano. Olha isso. A mira é para um lado e do outro lado já tem. Olha isso. De onde eu estou tomando, velho? Deixa eu ver. Olha isso. Caraca, tem um cara atrás de um esquema aí, ó. Nossa. Aí já está ficando feio, hein? Vamos lá, time. Vamos lá. Nossa, mano. Olha isso, cara. NV Frost. O cara está levando geral aí, mano. Ó, a granada, ó. Caraca, tomando um pau, moleque. Cara, que foda, mano. Nossa. O cara tomou o spawn aqui. Agora aí ferrou, hein? Ah, de novo. De novo. Ah. Conexão foi perdida. Eita, joguinho complicado, hein? Aí não dá, né, manas? Aí é tenso, né, cara? Você está... Você está concentrado e acontecem umas coisas dessas. Vamos de novo aqui para o quintal, né? Vamos voltar aqui. Vamos para mais uma. Vai ser a terceira partida, né? Nessa a gente estava bem, hein? Ela triple kill lá me animou, né? Ixi, todo mundo saiu fora. Errou. Vamos puxar outra aqui, então, galera. Pronto, pessoal. Novo host, novo cenário também. Não consegui achar nenhum no quintal. A gente vai aqui agora. Eu deveria ter colocado outra arma. Porque essa aqui é... Ela está sem mira. Vai ser um pouquinho mais difícil para a gente pegar a mira. Mas bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar. Meu Deus doce para vocês aí no canal. Acho que eu nunca trouxe VO2 na época que eu tinha o Xbox... Eita! Nossa, tinha uma armadilha, mano. Eu ia pegar os caras pelas costas, velho. Caraca! Então, galera. Na época, eu não tinha... Eu tinha... Nossa, eu tinha o canal, mas eu não gravava, né? É... Game. Era só os vlogs de moto. Pronto. Peguei o sniper ali. Você viu o cara ali, mano? Bora lá. Uia! Nossa, spawn, mano. Nunca joguei nesse cenário, viu? Ó, os caras ficam no canto, tá ligado, mano? Os caras ficam muito no cantinho, velho. Caraca, tinha três aqui, mano. Os caras estão ficando muito no cantinho, muito camper, mano. Isso é louco. Não lembrava que era assim, não. Olha, quase, hein? Eita! Mais gostou jogar no quintal, hein? Vamos pegar uma arma aqui no chão, ó. Boa! Eita! Olha a arma do cara, velho. Olha, eu tô perto de um carpete aqui, hein? Olha aqui, ó. Vou pegar, hein? Peguei, mano. Peguei, peguei. Peguei. Peguei a arma do cara. Olha aí, mano, olha aí, ó. Ó. Quase, mano. Vamos colocar o que eu peguei aqui, ó. É uma... Ai, caralho. Vamos achar um lugar bom aqui pra pôr ela, ó. Eita! Morri, velho. Deixa eu ver o que é isso aqui. Boa, vamos lá. Caraca, quanto tempo dura isso? Máquina de morte pronta para despacho. É uma puta de uma metralhadora, mano. Caraca, velho. Máquina de morte espera. Ah, não. Não dá, mano. Eu tô perdendo. Máquina de morte pronta para despacho. Todo mundo tomando uma lavada, hein? Inimigo a caminho. Eu achei que era uma Sentry Goom, mano, que eu tinha pegado. Vamos, levante. Ai. Máquina de morte espera. Tá, porra. C4, moleque. Máquina de morte pronta para despacho. Caraca, velho. Máquina de morte espera. O bagulho é infinito, moleque. Eu vou errar com essa porra, sei lá. Bande inimigo acima. Não dá, mano. Não dá para andar com isso aqui. Perdemos de lavada, hein? Nossa, feio pra caramba, hein? Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de BO2 aí. Vamos pegar o jeito. Vamos se aperfeiçoar. Vamos melhorar o nosso personagem também. Melhorar nossas armas. E mais para frente a gente traz mais vídeos como esse. Se você gostou, se você curtiu, deixa o seu like aí. Deixa nos comentários. Se você também joga, bora jogar comigo aí. Link na descrição, minha game tag. E é isso aí. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!